Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do canal. Chegando aqui na divisa aqui do Pernambuco com Piauí. A cidade vai ser no Marco Holândia, positivo. Mostra a parte da cidade que eu passo aqui pra vocês, beleza? Eu vou mostrando aqui a parte da cidade que eu passo. Marco Holândia, meu povo. Marco Holândia fica aqui na divisa. O Piauí com Pernambuco. Positivo. Aí no playlist tem um vídeo já de Marco Holândia, mas é das torres, né? Eu filmei as torres. Aí eu vou mostrar um pouco da cidade aqui pra vocês. Tá bom, galera? Já agradecendo aí a todo mundo. Seu Raimundo. Pedindo proteção aí pra quem tá aqui assistindo esse vídeo aqui comigo. Gostinho? Sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui é o curso fiscal do Pernambuco. Tá desativado. Daqui pra frente já começa a cidade. A galera interagindo nesse vídeo é bom. É gratificante isso aí. A galera sempre interagindo, deixando aqui no comentário, curtindo. Qual de mais? Aí vai incentivando a gente a fazer cada vez mais vídeos. Aí pra vocês. Aí pra vocês. Marco Holândia. Chegando aqui na parte central aqui. Aqui. O que eu gosto de ouvir é a galera que tá fora da cidade delas. Onde eu passo, né? A galera sempre tem aqueles que estão morando fora, né? Aí relembra um pouco da sua cidade natal. É bom. Aí deixa lá nos comentários que é da cidade, mas tá fora. Tá morando em outro local. Bom dia mais. Aqui é a divisa, tá vendo lá? Divisa de estado Piauí, Pernambuco. Aí eu sei que essa parte daqui, ela é do Piauí, né? Agora aquela parte lá do início que eu filmei, eu não sei se é Pernambuco ou não sei. Eu sei que ela fica bem aqui na divisa. Vai e entra pro centro. E entra pro centro. E vai lá pro centro da cidade. Eu vou descer aqui no... Pra carimbar a nota ali no posto fiscal. Aqui é Pipoca eu vou... Eu continuo a gravação aí pra vocês. Beleza, meu povo? Mas já eu volto. Sai daí não. Acompanha aí. Vou filmar mais um pedacinho ali pra frente. Parar aqui no posto fiscal pra... Pra carimbar a nota. Secretaria da Fazenda. Aguenta aí que eu já volto. Saindo aqui do posto fiscal. Marcolândia. Ah, que boa. Não vem ninguém. Olha de boa. Olha de boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, galerinha? Deus abençoe a cada um de vocês aí. Curte, compartilha, comenta. Ajuda o amigo aí. Esse canal é de vocês mesmo. Positivo? Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E as torres estão quase todas paradas hoje. Foi que houve. Olha, quase tudo parado as torres. Não é de nada. Vocês tapam vocês aí. Não é de nada. Não é de nada. Tchau, tchau. Tchau. E aí